Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos dando sequência à parábola do semeador. Estaremos falando sobre o capítulo 13, versículo de 10 a 13, que é quando os discípulos perguntam por que ele falava por parábola. Vamos ler a passagem. Até aquele que lhe tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Temos, para começar, a palavra-chave. Nós até na última vez falamos sobre isso, já falamos, mas vamos repetir aqui. Parábola ou ilustrações. A expressão grega é parabolé, que é literalmente colocar ao lado ou junto, que tem uma amplitude de significado muito maior do que as palavras portuguesas, provérbio ou parábola. Contudo, ilustração, que seria o termo melhor, abrange ampla gama de significados, que pode incluir parábola e, em muitos casos, provérbios. Um provérbio engloba uma verdade em linguagem expressiva, não raro, metafórica, gente. E uma parábola é uma comparação ou um simile, uma narrativa breve, geralmente alegórica, da qual se tira uma verdade moral e espiritual. Jesus usava isso. Jesus usava essa abrangência maior. Ele misturava como se fossem provérbios e ilustrações. Ele avançava muito mais. Então era muito maior. Na outra vez nós fizemos uma explicação bem mais profunda sobre a questão da parábola. Hoje vamos só fazer esse início, só para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo. O texto indica, gente, que as explicações das parábolas do semeador e do joio foram dadas exclusivamente aos doze. Enquanto os versículos 13 e 17 exemplificam o fato. Inicialmente, Jesus, o que Jesus faz? Depois ele faz uma explicação clara para os doze. Primeiro ele fala para o povo em parábolas, porque ele sabia que com o tempo a explicação chegaria a todos, mas naquele momento não era o adequado. E aí ele depois explicou a todos. Talvez os rabinos tivessem tentado explicar as palavras porquanto eram afeitos a essa forma de ensino. Mas para os apóstolos, homens simples, a gente tem que lembrar disso. Sem treinamento escolástico, era necessário que Jesus oferecesse uma explicação. O que Jesus fez, isso a gente vai ver semana que vem. Essa semana ainda estamos agora só nesse trecho, que é a questão desses versículos que é o de 10 a 13, que Jesus explicando por que falar em parábolas. Lá na frente a gente vai ver Jesus explicando a parábola. É possível, por semelhante modo, que até essa altura Jesus não tivesse usado palavras de nível mais elevado. E então isso tenha criado problemas de entendimento. Quando Jesus começou a trazer com essa parábola, uma palavra elaborada. As comparações são bem interessantes. Então, para uma pessoa simples como eram os apóstolos, o entendimento deve ter sido mais difícil. E aí Jesus só corre explicando. Marcos e Lucas parecem indicar com a indagação que os apóstolos desejavam que Jesus explicassem a parábola. As parábolas em si, né? Mas Mateus dá a entender que eles só quiseram a explicação do motivo pelo qual ele empregava parábolas em seus ensinos. É, eu acho que agora, nesse momento, eles queriam entender o porquê. Por que falas por parábola? Porque eles não estavam entendendo. E aí Jesus explica o porquê falar a parábola e depois ele explica a própria parábola. Mas, provavelmente, ambas as coisas faziam parte da intenção dos apóstolos. Primeiro, eles queriam saber o porquê e depois entender. Tanto é que depois Jesus explica. O texto de Marcos, capítulo 4, versículo 10, indica que mais pessoas, além dos doze, desejavam ouvir e ouviram as explicações dadas por Jesus. É, o Marcos fala isso, mas Mateus, que estava lá, diz que os doze que ouviram optam em ficar com Mateus. Jesus explicou para os doze porque eles precisavam propagar isso. E depois deles propagarem, a coisa se espalhou, o entendimento foi aumentando e as coisas assim foram andando. Então, a gente vai entendendo isso aí do jeito que Jesus colocou e do jeito que Mateus, que é o evangelho que nós estamos estudando agora, nos disse. E aí Jesus diz, a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Tal qual outra religião, o cristianismo, tem seus mistérios e doutrinas profundas, que somente os discípulos têm o direito e a oportunidade de entender. Não é nem o direito que tem a oportunidade, tem a facilidade para entender devido às explicações dadas pelo próprio Cristo e algumas outras religiões. Todas as religiões são importantes, todas as religiões são boas. Assim, o Cristo, como é o governador espiritual da Terra, ele trouxe as coisas com mais profundezas. Então, a gente vai encontrar coisas muito mais elaboradas no próprio evangelho de Jesus. É isso. Implicação, segundo demonstram os versículos que se seguem, é que a atitude mental e o caráter da vida de determinadas pessoas, muito naturalmente, as excluem dessa compreensão. É as pessoas que não querem nada com nada, que querem ver uma vida totalmente louca, que não querem fazer reforma íntima, que não tentam se elevar moralmente, não conseguem compreender os ensinamentos de Jesus. Não conseguem. Não tem boa vontade, não conseguem. Evidentemente, Deus não emprega força de nenhum tipo para obrigar o homem a aceitar a verdade, nem o Cristo. Não existe violação do direito do livre-arbítrio do indivíduo. Essa aceitação vem pelo consentimento da vontade. E a vontade de algumas pessoas simplesmente não inclui esse consentimento, gente. Você precisa consentir que a verdade chegue a você. Se você não consente, ela não chega. Simples assim. Ninguém vai te violentar. Essa coisa de ficar indo atrás das pessoas, querendo obrigar as pessoas a se tornar religiosas, é um erro. Uma coisa é a gente propagar a religião. Mostrar as nossas verdades. Eu não sou contra, não. Agora, fazer proselitismo ao ponto de obrigar as pessoas a seguirem a religião, como se fez com os índios, como se fez com os africanos, eu não acho isso certo. Eu acho que o cristianismo é o melhor das religiões, mas quem estiver disposto a ouvir vai me ouvir. Eu não vou buscar quem não quer me ouvir. Jesus fala, não joga pérola aos porcos. É sobre isso aí. Provavelmente porque o discurso da vida que tem seguido já conseguiu eliminar, até certo ponto, a capacidade de exercer em livre a própria vontade. Então, quem não quer aprender, não vai aprender. Quem não quer entender, não vai entender. Não adianta a gente forçar barra, não adianta querer fazer com que as pessoas sigam. Eu fico vendo, às vezes, dentro das famílias, uma pessoa segue uma religião, outra segue a outra, e aí as pessoas ficam lá perturbando, azarando a cabeça da outra, querendo que a outra mude de qualquer forma. Gente, se não chegou o momento, se não tem o amadurecimento, não vai ser. Não adianta criar briga dentro de casa. Se você é espírita, seu marido não é. Se você é espírita, sua esposa não é. Não força, não tenta enfiar pela goela abaixo. Isso não dá certo, muito pelo contrário. Isso só afasta. Cada pessoa tem seu momento. A gente não tem que agir assim. O Cristo diz isso, não temos que agir assim. E aí tem mistério, né? Essa palavra é empregada por muitas vezes no Novo Testamento. Mas nos evangelhos, somente aqui e nos paralelos de Marcos, capítulo 4, versículo 11, e Lucas, capítulo 8, versículo 10, é que ela aparece. O resto está lá em Paulo e no Atos dos Apóstolos. Por si mesmo, a palavra que significa fechado, trancado, oculto. Todavia, no seu uso corrente, pode tomar diversos sentidos, como por exemplo, um propósito não declarado. Ritos religiosos, quando assume forma plural. Ou segredos religiosos, uso bem comum desse termo, no vocábulo de outras religiões. Paulo define o mistério como alguma verdade divina trazida à luz mediante a revelação. Não por meio da pesquisa humana ou da sabedoria do homem, conforme lemos em Efésios, capítulo 3, versículo 3 a 6. Então seria o quê? A verdade divina. Esses mistérios são essas verdades divinas que vão chegando. Que vão sendo expostas ao mundo conforme o grau de entendimento dos indivíduos. Isso é muito importante a gente deixar extremamente claro. Porque, senão, a gente vai achar que existem coisas ocultas, misteriosas, no sentido de sobrenatural. Não é isso. Não é nesse sentido. É que tem certas pessoas que isso está oculto porque não conseguem entender. As verdades são claras e amplas. E cristalinas. Só que só conseguem entender que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Significa aqueles que já estão fazendo reforma íntima. Aqueles que já estão buscando o caminho. Já entraram pela porta estreita. Que estão no caminho apertado. Essas pessoas, gente. A pessoa que ainda não despertou para a religiosidade, para a reforma, para a caridade. Não adianta a gente tentar enfiar isso pela goela dela que não vai dar certo. Isso a gente tem que frisar bem para que não haja confusão com essas coisas. Pode-se considerar com justiça que tão elevados assuntos encerram elementos sobrenaturais que são difíceis de serem entendidos. E que não são completamente compreendidos pelos homens. Quando a gente fala, por exemplo, do mundo espiritual. Quando a gente fala de reencarnação. Muitas pessoas não conseguem entender. E a gente tem que... Nós temos que entender isso. O vocábulo, além desse uso pelo autor do Evangelho de Mateus e em Marcos e em Lucas, é usado por Paulo 21 vezes. E no Apocalipse, 4 vezes. Olha quantas vezes se fala em mistério. No Novo Testamento, um mistério não é algo impossível de ser compreendido. Algo misterioso ou que somente alguns previsados possam compreender. A ideia central do vocábulo é que os segredos da natureza do Reino dos Céus não estão mais ocultos para aqueles que creem. Os quais se iniciaram na verdade de Deus. Ser discípulo de Cristo significa ter iniciação nas verdades ocultas de Deus. É aquele indivíduo que pode... O que é ser discípulo de Cristo? É escolher já o caminho. É buscar a reforma. É tentar melhorar. E aí vai se descortinando esses tais mistérios. Porque você vai aumentando a tua capacidade de compreensão. É nesse sentido. E não no sentido de algo oculto que só os privilegiados que recebem. Deus escolhe quem... Não, Deus não escolhe. Deus deu para todos. Só que depende do nosso grau de evolução para que a gente possa compreender. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus A Vida e Ensinos do Guia e Modelo da Humanidade Apresentação, Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre aquela pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Por que ele falava por parábolas? Não vou nem repetir o texto, porque a gente tem muita coisa ainda para estudar hoje. E semana que vem nós vamos ver a explicação de Jesus sobre a própria parábola do semelhador. Então nós estamos hoje falando lá. Agora aqui, Reino dos Céus, um outro termo usado nesse trecho. Trata-se de um termo complexo, que nem sempre tem o mesmo sentido em todos os lugares onde aparece. É interessante a gente observar isso. Mateus usa a expressão Reino dos Céus, ao passo que os outros evangelhos usam Reino de Deus. Mateus falava para o judeu e o judeu não usa o nome de Deus em vão, então ele usava Reino dos Céus. Não aceitamos a ideia de que os termos não se referem à mesma coisa, pois seria preciso dizer que, nesse caso, que Marcos e Lucas nunca falaram sobre o Reino dos Céus, porquanto não empregavam essa expressão a despeito do fato de que, quando falam sobre o Reino de Deus, a luz da mesma coisa que Mateus diz quando fala em Reino dos Céus. Como, por exemplo, essas parábolas dos mistérios do Reino. Quer a expressão seja vazada como o Reino dos Céus, quer seja vazada como o Reino de Deus, pode indicar o Reino literal que Cristo veio estabelecer na Terra e que se estabelece dentro das nossas consciências, no nosso interior, dos nossos corações. É isso. Mateus usava Reino dos Céus porque o judeu não usa o nome de Deus em vão. Lucas e Marcos, como não falavam para os judeus, falavam para o grego e para os gentios, ele usa o termo Reino de Deus porque isso não era nenhuma violação da lei, não era nada inaceitável. Então, cada evangelho tem um público-alvo. Eu sempre falo isso. Pode significar Reino do Futuro, isto é, a regeneração para a gente, a regeneração da humanidade. Pode, igualmente, referir-se ao cristianismo e ao estabelecimento da influência de Deus durante esse século de história eclesiástica. Pode também. Pode também referir-se à influência divina no próprio indivíduo, isto é, o reino estabelecido no íntimo dos homens e não na sociedade em geral. A gente vê isso lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Porque isso, esse reino é interior, gente. Não é um reino estabelecido no mundo. Claro, quando todos, quando a grande maioria se estabelecer, virar pessoas de bem, esse reino estará estabelecido na Terra. Mas é uma conquista individual que se estabelece no interior do indivíduo, dentro do coração. A maior parte dos intérpretes concorda em que o 13º capítulo de Mateus ensina principalmente que condições o cristianismo enfrentaria no mundo, o desenvolvimento do cristianismo e, finalmente, a separação dos discípulos do reino dos demais homens, que seria como se fosse um julgamento. Isto é, o período de tempo que medeia entre os sofrimentos de Cristo e a era da regeneração. Desde lá da cruz, até a regeneração, essas parábolas estão citando isso, falando sobre isso, nos mostrando o caminho para que a gente chegue à regeneração. Esse período, esse intervalo de tempo entre a estada do Cristo e a conquista da regeneração. Assim, eu acho que o processo transformatório da humanidade para a regeneração começou em Jesus. E aí a gente vem trabalhando e atrapalhando, muitas vezes, esse processo. Quando a gente chega na Idade Média, a gente vê o período tenebroso que teve a humanidade. E aí estamos aí tentando, estamos vivendo momentos críticos de novo. A humanidade está num momento bem difícil, a gente sabe disso. Principalmente no que diz respeito ao liberalismo do sexo, do aborto, do adultério e tantas coisas aí, a violência. Mas confiamos em Jesus. O trabalho está acontecendo e vai acontecer. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Outra passagem interessante. Provavelmente essa idade tinha essa forma no original. E as palavras de Lucas, até aquilo que julga ter lhe ser atirado, são uma interpretação do adagio original. Mateus usa ao pé da letra. A gente vê que há uma diferença. Segundo os costumes de muitos países, são os ricos, os monarcas, as autoridades que recebem bens presentes e a consideração dos outros. Em Lucas, o adagio aparece depois da parábola da candeia, que Mateus omite. Mostrando que pode haver e que provavelmente havia diversas conexões dentro dos ensinos de Jesus, como a advertência de que só aquele que tem base real, uma vida espiritual autêntica, pode esperar o aumento das bênçãos e privilégios de que desfruta. A abundância da manifestação da graça de Deus. Que vem das mãos de Deus. Neste mundo, os pobres sempre tiveram a merced dos ricos e poderosos. E raramente recebem qualquer coisa deles. Em contraste com isso, a posse de riquezas, por si só, atrai mais riquezas e privilégios. O mesmo princípio funciona na vida espiritual. Quanto mais evoluído, mais evoluímos. Mais os bens espirituais nos alcançam. Quanto mais a gente vai conquistando, mais eles vão chegando para a gente. Porque é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Se você tem bens espirituais em abundância dentro de você, mais bens espirituais chegam. Mais evoluímos nesse sentido. E assim, falo por parábolas, Jesus diz. Tem havido muito debate sobre os ensinos desse versículo, baseado em citações de Isaías, as quais também parecem indicar que Jesus falou por meio de parábolas, com o intuito mesmo de ocultar os seus ensinos e não a fim de ilustrá-los ou esclarecer. Preservando esse esclarecimento exclusivamente para os verdadeiros discípulos. Em geral, os intérpretes interpretam segundo os seus preconceitos religiosos. Isso é um fato que a gente tem que estar levando. Os calvinistas aproveitam a oportunidade que o texto lhe oferece para ensinar a doutrina dos decretos de Deus, que estabelecem a ordem e a realização de todos os acontecimentos. Por outro lado, os arminianos negam que o texto indique isso. E lançam mão de outros textos para provar que é impossível admitir que Deus haja assim, pois o homem é dotado de livre arbítrio, segundo é ensinado em diversos textos da Escritura. Alguns reconhecem que a Escritura ensina ambas as doutrinas, sem explicar claramente como ambas as verdades se reconciliam. Então, uns usam... Porque no Evangelho a gente busca, se a gente separar versículos, juntar aqui e juntar ali, a gente consegue argumentação para qualquer coisa. Por isso que eu gosto de estudar o Evangelho dentro da sua lógica, da sua sequência. Porque quando eu pego um versículo de Jesus, misturo com o de Paulo, e pego de Jesus aqui com outro de outra passagem, eu vou chegar ao sentido que eu quero. E é isso que as pessoas, muitas vezes, dentro da teologia fazem. E aí bagunçam tudo e chegam a conclusões que querem. Entretanto, a fim de interpretar corretamente, parece ser preciso dizer que as doutrinas da predestinação, do determinismo e da eleição não são ensinadas aqui. Gente, predestinação, determinismo e o povo eleito não são ensinadas por Jesus. Porquanto, dificilmente, o texto sustenta a doutrinação, a doutrina dos decretos de lei, conforme Calvino ensinou, usando justamente esse texto. Ele aí usou o texto e fez a interpretação que ele quis. Não o que está claro aí. As palavras de Jesus, neste caso, foram proferidas quando sua rejeição já atingirá muitos, pois até já procuravam matá-lo. E assim, essas palavras refletem essa verdade. Lembremos-nos que a oposição a Jesus aumentara extraordinariamente durante seu segundo circuito pela Galileia, havendo indicações antes desse texto bíblico de que ele já quase perdera a esperança de que fosse aceito o reino dos céus, como o reino literal de Deus na Terra, em seus dias de vida na Terra. Jesus sabia que não. Perdeu a esperança, porque não era que ele perdeu a esperança, mas ele sabia que o reino dos céus demandaria algum tempo. Temos dois mil anos e ele ainda não chegou. Entre Jesus e os líderes religiosos dos judeus, já havia uma cisão quase completa. E provavelmente a maioria do povo já preferia ficar ao lado dos seus líderes, não ouvindo nem obedecendo a mensagem do Cristo. Lembra que eles primeiro começaram a dizer que Jesus mentia, que era tudo mentira. Aí quando Jesus começou a fazer os milagres, as curas, tudo aquilo, na frente do povo, não tinha mais como dizer que era mentira. E aí começaram a dizer que Jesus fazia aquilo em nome de Satanás. E aí foram dizendo, se você for salvo por ele, em nome de Satanás, você está perdido eternamente. Aí as pessoas começaram a se afastar, se defendendo. Os capítulos 11º e 12º desse Evangelho são detalhes sobre essa situação, desse ataque que foi feito a Jesus. Os dois capítulos anteriores que estudamos. Em Mateus 11, 23, lembra que Jesus foi rejeitado por sua cidade adotiva, que é Carfanaum, como também por outros lugares onde pregaram frequentemente e onde fizeram tantos milagres. As acusações contra ele já haviam amadurecido e as chances de obter a confiança do povo e evitar a morte às mãos do povo eram bem pequenas. Jesus sabia que ele estava caminhando para a crucificação, porque ele falou coisas que afrontavam costumes absurdos que existiam. O poder daqueles que comandavam o templo, o direito exclusivo de determinar coisas que os sacerdotes tinham. Viviam em riquezas e o povo na pobreza. Jesus afronta tudo isso, afronta a autoridade deles. E aí ficavam extremamente preocupados. E eles começaram a trabalhar para eliminar o Cristo. Primeiro desacreditar e eliminar. Porque estava falando milagre, gente. Isso não era bom para eles. Você vê, uma pessoa que realiza feitos, que dá sinais de superioridade moral e espiritual, precisava ser eliminado. porque senão eles não mantinham o status quo deles, não mantinham o poder, não mantinham a autoridade deles, porque estava caindo por terra. Então, vamos eliminar o Espírito Superior que está aí. Jesus apropriadamente identificou seus discípulos como o sal da terra e a luz do mundo. Conforme a gente vê em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Ele instou a observar atentamente as aves do céu. Lembra quando ele fala? A gente estudou isso. E aprenderam uma lição dos lírios do campo. As aves não semeiam e os lírios se vessem como ninguém. Os lírios estão lá e as aves, capítulo 6, versículos 26 a 30. Comparou-se a um bom pastor, disposto a morrer por suas ovilhas. A gente vê isso em João, capítulo 10, versículos 11 a 15. A Jerusalém ele disse, Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Mas vós não o quiseste. Mateus capítulo 23, versículo 37. Vamos estudar lá na frente. A hipócritas, líderes religiosos, ele chamou de guias cegos. Coais o mosquito, mas engoliz o camelo. Mateus capítulo 23, versículo 24. E a respeito de alguém que fizesse tropeçar outro, ele declarou. Seria mais proveitoso para ele que se pendurasse no pescoço uma mó e que fosse lançado no mar. Lucas capítulo 17, versículos 1 e 2. Olha quantas coisas Jesus vinha falando dessas pessoas. Que não queriam ouvir, que queriam prejudicá-lo, que queriam impedir que ele fizesse o trabalho que vinha realizando. Olha só. Ao passo que as ilustrações usadas por Jesus talvez fossem breves e sucintas expressões similares às expressões proverbiais encontradas nas escrituras hebraicas, eram usualmente mais cumpridas e não raro tinham a extensão e o caráter de uma história. Jesus geralmente baseava suas ilustrações na criação ao redor, nos costumes familiares, na vida cotidiana, em acontecimentos casuais ou em situações não impossíveis e nos eventos recentes bem conhecidos pelos seus ouvintes. Ele usava o dia a dia. Usava aquilo que as pessoas estavam vivenciando para poder ensinar. Muito mais fácil de compreender. Jesus fez isso com uma sabedoria incomum, porque é o Espírito puro. Era o sábio por essência. Então, estamos aqui admirando a maneira de Jesus estudar. Semana que vem vamos admirar muito mais, porque ele vai explicar as parábolas do semeador. E a gente vai ver a grandeza dessa parábola. Até a semana que vem, se Deus quiser, estamos encerrando o programa de hoje. E semana que vem vamos dar continuidade. Até lá. Estamos apresentando, nos caminhos de Jesus, a vida e ensinos do Guia e Modelo da Humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Transcrição e Legendas Pedro Estes